Saudações Netwebóticas, sejam bem-vindos ao meu canal de YouTube e estamos a jogar Fall Dives. Vou só fazer um jogo e ver como é que isto corre e será até ser eliminado. Vamos esperar que não seja já no primeiro jogo e vamos ver como é que isto corre. Está disponível no Playstation Store, através da Playstation Plus é gratuito, também no Steam. Vai chegar novas plataformas e vai ser localizado para as consolas. Portanto, pode jogar em Português Brasileiro no PC. Portanto, vão com o Get Cash. Aqui o único senão é ser atropelado, agarrado e último portão. Temos de saltar no momento exato. Vamos ver como é que isto corre. Portanto, Get Crash. Os gajos aqui branquinhos. Vamos, vamos, vamos. Ok. Aqui está, é classificado. Já fomos os piores. Valeu a entrada logo ao início da escenária que nos consiga parar este Fall Guys. Aqui é que é difícil porque temos que acertar aqui com isto senão caímos. Este gajo teve way the luck Igor. Estamos nos top 50%. 42, muito bem. Vamos nos 60 e ficaram em 42. Está bem. Vamos para o próximo jogo. Também depende muito da sorte nos jogos. Tui. The Reigns. Basta ir na direcção dos discos. Muito importante isso. Aqui no meio temos que ir sempre a tentar ser corrida de direito. Além disso. Pronto de gente já iria a распada. Tchau. Jando! Nosso é possível. A gente não então. Vamos para o próximo jogo. Para mais um pouco os dias em seguida. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí Estás a seguir a direção dos discos, tive momentos em que não era muito fácil seguir a direção dos discos e ficar um top 50 novamente. Não é muito complicado, acho que eles vão agarrar, não é? Também não convém ir sempre pelo mesmo lado. Vai toda a gente, não é? Fazer muita confusão incluído, basta cair com os cães de tudo e não mais levantamos. Fica lá para o próximo jogo. Como eu disse, este sobre está preferindo a Plus. Um rápido engançamento com o Mugok e os Orbes. Estarei para deir aqui. Estar aqui, então, não é? Temos que parlerámos para o corra, que é isso mesmo? Ou para o que, tipo, temos! Estou assim, que é assim, tem um mal. O que é a rúfka lá? O que é isso? Não, 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 não Todos os escraços Eu não fiz nada neste jogo, só atrapalhei-me, já me dei aqui para os outros. Eu não fiz peba deste jogo, eu não fiz peba deste jogo, eu não fiz peba deste jogo. Eu não fiz peba deste jogo, eu não fiz peba deste jogo, eu não fiz peba deste jogo. Eu não fiz peba deste jogo, eu não fiz peba deste jogo, eu não fiz peba deste jogo. Eu não fiz peba deste jogo, eu não fiz peba deste jogo, eu não fiz peba deste jogo. Eu não fiz peba deste jogo, eu não fiz peba deste jogo. Eu não fiz peba deste jogo, eu não fiz peba deste jogo, eu não fiz peba deste jogo. Vamos começar a fazer? Eu sou o David, que faz isso. É pá, a sério Estou aqui nas escadas Arva da galinha Ficamos com um joguinho de Fall Guys Pessoal, está free na Plus Está na Steam Vai chegar em breve nas próximas consoles Entretanto, há alguns erros a corrigir Dovidores e o próprio jogo de programação Vai receber alguns apelidos em breve E muita gente quer colaboração com Fortnite Colaboração com outros pontos itens Com outras marcas Fall Guys, são estes feijões com braços e pernas Que por estes caminhos mais elaborados e desafiantes Ficamos então como vencedor supremo Se conseguimos derrotar os hoje 59 concorrentes Eu acredito que quando o jogo estiver optimizado E estiver tudo bem Vamos ter 100 participantes Imaginem 100 participantes Mais jogos Mais iluminações Mais conclusão Isto é Fall Guys Na NetWeb, para que esteja tudo bem com vocês Retweb, Zof, Raça Vou deixar a publicidade, não é? Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON